A entrevista nesta noite recebendo o primeiro voando, antes de qualquer coisa eu vou perguntar qual é a origem do Grittner? Qual é o origem, Andréia Cristina, professora Andréia, qual é a origem do Grittner? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. O Grittner é o sobrenome do marido, é descendência alemã. Alemã, alemã. Sim, mas o risoto não precisa falar, né? Bem italiano, risoto com dois Zs e dois Ts. Então, de sangue eu sou italiana. Professora, tinha um certo tabu, um tempo atrás, quando a pessoa era gaga, quando o cara tem alguma deficiência, alguma coisa. Vocês têm conseguido solucionar esse problema da gagueira, professora? O que é a gagueira? Na verdade, a gagueira é um distúrbio da fluência da fala. Nós, falantes habituais, quando conversamos, nós normalmente mantemos um certo ritmo, uma certa velocidade. O nosso discurso, ele é constante. Eventualmente, nós podemos apresentar ocasionais disfluências, que fazem parte da conversa normal que qualquer um pode ter. Eu posso estar aqui conversando com você, parar um pouco, pensar, hesitar, posso repetir um trecho da frase. Mas, com o gago é diferente. Com o gago, isso traz sofrimento. E ele tem um tipo de disfluência que só ele tem. A disfluência do gago é diferente da disfluência que nós, falantes habituais, temos. O gago, por exemplo, ele apresenta repetições de pequenas palavras. Por exemplo, eu, 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 eu pensei, né? Ele fica repetindo, ele prolonga trechos, esse, eu fui, ele bloqueia, ele faz esse movimento, ou seja, ele trava. E junto com isso tudo, habitualmente, ele apresenta movimentos concomitantes. Pisca o olho, treme a boca, fica tenso, rubor, vermelhidão na face. Porque a gagueira traz sofrimento pra pessoa que gagueja, você não tem a dúvida disso. Não apenas o bullying, mas também pra ela... Com certeza. Afeta a qualidade de vida da pessoa, com certeza. Porque veja, a pessoa que tem gagueira, em geral, ela fica muito constrangida de conversar em público. Muitas pessoas relatam que elas não querem pedir uma simples informação onde fica tal lugar. Elas não querem. Nós sempre contamos a história... Até, me permita, professora. Teve uma mulher que, eu acho que era Sanduíche Ishi, que ela falou, né? E aí botaram no YouTube, fizeram muita acusação daquilo. Depois, aquele David Brasil também, que é um rapaz divertido, humorista, coisa e tal. E ele fazia humor em cima da gagueira. E eu olhava aquilo ali e disse assim, gente, eu não acho graça. Porque você tripudiar em cima de algum tipo de dificuldade de uma pessoa, chega a ser constrangedor. Sim, você veja, existe um lema permanente do Instituto Brasileiro de Fluência, há mais de cinco anos, que promove essa ação que nós desenvolvemos ao longo dessa semana, que se chama Gagueira não tem graça, tem tratamento. Ou seja, não tem graça mesmo. É necessário que ela seja tratada, porque ela traz sofrimento para o sujeito que gagueja. Bom, também a gente percebe, professora, é muito demorado para a pessoa se curar da gagueira? Existem casos que não há cura? Existem. Na verdade, assim, se você me permite falar um pouquinho como que a gagueira aparece nas pessoas, né? A gagueira, a causa da gagueira, ela ainda é muito discutida na literatura científica. Mas hoje em dia, nós acreditamos que a gagueira, ela é poligênica multifatorial. Ou seja, existe uma questão genética da gagueira, sim. Agora você falou poligênica multifatorial. E o que é isso no português? Poligênica, quer dizer polivários, ligado a vários genes. Ou seja, vários genes, vários locais que pode provocar gagueira. Não se sabe ao certo ainda qual é. Multifatorial quer dizer o seguinte, a pessoa que vai ser gaga, ela já nasce com esta predisposição genética, que é determinada pelo meio, por isso que ela é multifatorial. Pelo meio, pode ser uma família mais estressada, pais que cobram uma performance de fala muito boa do filho, um evento traumático na vida da criança, conviver com alguém que também gagueja. Então existe a pessoa, assim como eu posso nascer com a predisposição para ter hipertensão, para desenvolver um câncer, para ter diabetes, a pessoa nasce com a predisposição para ser gago. E essa predisposição, ela recebe a determinação do meio. E essa determinação que só é o multifatorial, que são os vários fatores que pode desenvolver ou não uma gagueira. E é verdade que quando a gente conversa com um gago, a gente também começa a gaguejar? Olha, eu sou professora da disciplina que cuida da gagueira há aproximadamente 12 anos. E eu confesso para você que quando eu mesma vou dar exemplo para os meus alunos, assim como eu fiz para você, é comum que às vezes eu esbarro e apresento o momento de gagueira. Aí os alunos brincam e dizem, professora, você viu que você gaguejou? E aí eles mesmos referem, nossa professora, quando eu estou atendendo alguém com gagueira, parece que aquilo pega na gente. É que como a gente presta muito atenção na maneira como o gago fala, aquilo também provoca, chama atenção de uma maneira diferente o interlocutor. Então a pessoa fica fixada não no que a pessoa tem a dizer, mas no como ela fala. E é por isso que parece que aquilo, fiquei gago. Mas não, isso não é isso que deixa ninguém gago. Não, é um momento apenas que você... É, quando a pessoa não tem essa predisposição, isso não vai acontecer, porque você está falando com o gago. Não é isso que vai tornar você gago. E o Saulo Roston, aquele do Ídolos Law, que canta perfeitamente, é gago. Por que o gago, quando canta, não é gago? É porque, na verdade, as áreas cerebrais ativadas no momento do canto são diferentes das áreas cerebrais que eu utilizo para falar. O nosso cérebro é uma caixinha, um mistério. Mas, enfim, nós temos no nosso cérebro diferentes áreas mapeadas. Uma é responsável pela linguagem compreensiva, outra é responsável pela linguagem expressiva, e outra é responsável pelo canto. Então a área que é ativada não é a área que exige de mim atenção no meu interlocutor, naquilo que ele vai me perguntar. A área que ativa no meu cérebro quando eu canto é outra. Além do que, quando o gago canta, ele conhece a letra da música. Ele mantém um ritmo, ele mantém uma melodia. Ele sabe o que ele vai cantar. Coisa que ele não sabe quando ele conversa com uma pessoa. No improviso é bem mais difícil. Claro, porque por mais que você esteja muito bem entrosado numa conversa, eu nunca sei exatamente o que o outro vai me perguntar. A presença do interlocutor provoca muito medo no gago. Esse tratamento de gagueira, ele é cobrado? A Univale oferece? Existe uma oficina na Univale de cura? Eu acho estranho falar cura. Eu digo assim, de técnicas para você falar melhor. Sim. Na Univale, no curso de Fonodiologia da Universidade do Vale do Itajaí, nós temos a clínica de Fonodiologia. Na clínica nós recebemos uma listagem de pacientes que vem do PAN, do Pronto Atendimento Municipal. Essas pessoas entram numa lista de espera e lá na clínica funcionam os estágios supervisionados. Inclusive, eu sou uma das professoras que supervisionam esses estágios. Então, no momento que a gente monta os grupos de estágio, os alunos e os pacientes são chamados para atendimento. O atendimento é gratuito, a população não paga nada, o atendimento é individual, a pessoa, a criança, o adulto, ele é atendido, ele tem o acompanhamento de um profissional, o aluno atende, mas tem a supervisão de um professor fonoaudiólogo. Mas a senhora tocou num ponto que me preocupou. A gagueira, ela em si desenvolve vários tiques nervosos e também outras consequências que acabam afetando para o resto da vida. Então, tratar a gagueira não é uma questão de vaidade, é uma questão de você se preservar até mesmo a tua saúde. Com certeza, sem dúvida, porque veja, a boa comunicação é o direito de qualquer pessoa, né? E quem não gosta de se comunicar bem? E hoje em dia, da maneira como o mundo está, isso inclusive para o emprego, né? Para você ter a chance de entrar... Para gerenciar, para ser um diretor, para ser um vendedor. Para trabalhar com vendas, para você ser um médico, para você ser um odontólogo, para você ser professor, qualquer coisa que você queira fazer. Então, assim, e é tão gostoso a gente poder conversar com as outras pessoas, né? Sem ter problema, sem pensar. Ele vai olhar o jeito que eu falo. Não, gostoso é você conversar e estar preocupado com o conteúdo da mensagem. E não com a maneira como a pessoa fala. Então, não tenho a menor dúvida disso. Muito bem colocado. Tratar a gagueira é cuidar da saúde. O pai, a mãe que está nos assistindo em casa, o irmão que está assistindo nesse momento, e tem alguém gago na família, a senhora recomenda que procure recurso, porque isso pode... Dá dor de cabeça, dá algumas outras coisas que... Pela dificuldade de falar... Bom, já estou falando dificuldade. Você tem dificuldade de se expressar. Lógico que isso aí vai acarretar em algumas coisas. A senhora recomenda que realmente busque... Sim. Tem que buscar, tem que buscar recurso. Veja só, a criança quando está aprendendo a falar, a partir de um ano e meio, dois anos, é comum, não é normal, que algumas crianças passem por um período que nós chamamos de desfluência do desenvolvimento. Porque a gagueira é uma desfluência. Seria uma gagueira passageira. Quando ela não é bem conduzida, ou não é tratada por um profissional adequado, isso pode perpetuar, ou seja, se tornar uma gagueira crônica para o resto da vida. 80% das crianças que entram nesse período de desfluência do desenvolvimento, quando bem conduzidas, quando bem orientadas, quando a família sendo acolhida, a família entender como ela deve proceder com a criança em casa. Existe uma série de orientações que são feitas. Essa gagueira tende a ter remissão dos sintomas. Ela assume, ela desaparece. Você veja, né? Professora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um recado do Irmãos Rocha. Eu quero falar com a senhora sobre esse evento de amanhã, porque eu sei que tem muita gente que, pô, não posso ir lá na Univare, é difícil para mim, amanhã elas vão estar no calçadão. No calçadão do Ercílio Luz. Então, você que há muito tempo está pensando em buscar uma solução para a sua gagueira, de repente amanhã é o momento. De volta com o TVBE Entrevista, vamos falar primeiramente da questão do bitata. Daquelas menininhas, daqueles menininhos que estão com dificuldade, falam R no lugar de R. Por que acontece isso, professora? Então, quando a criança está em pleno desenvolvimento da linguagem, é comum ela trocar letras para falar, os sons, né? É comum falar, como diz a língua do Cebolinha, colação, matelo, ela omite alguns sons e troca outros. Que fica uma gracinha, mas ao mesmo tempo é uma coisa que... Fica bonitinho quando eles são pequenininhos. No máximo até 4 anos de idade, 4 anos e meio. Então, assim, alguns sons são permitidos por volta de 4, 4 anos e meio. Mas deu 5 anos, chega. Porque o que acontece? Quando a criança mantém essas trocas na fala, em geral, ela leva para a alfabetização depois. Quando ela está sendo alfabetizada. Porque a criança usa o que nós chamamos de consciência fonológica. Ela aprende a escrever. Pode ver, ela fica falando... Tá, mas por que que alguns dizem língua presa? Não tem... Bom, é outra coisa. Pode ser que ela também tenha língua presa. A língua presa é o freio lingual curto ou longo, que não deixa a língua ter a mobilidade necessária... Para articular a senhora palavra. Exatamente, para articular sons como... Que são sons tão fáceis para a gente que não tem esse problema. Mas para quem tem, ele segura. Por isso que a língua é presa. Mas aí existe treinamento, existe cura? Esse é o melhor tratamento, digo assim. São as possibilidades de tratamento fonodiológico a curtíssimo prazo, com resultados excelentes. Tá com o problema, leva para a avaliação. Leva lá no posto de saúde ou na própria Univari? Tem que levar no posto de saúde, que o posto de saúde encaminha para o pronto atendimento, e eles nos mandam a lista. Nós não temos como... É um convênio que a universidade tem com a prefeitura municipal. Tá. Vamos lá, para a gagueira. Vamos lá. Tem muito gago? Muito. Aproximadamente um milhão de gagos no Brasil. No Brasil? Um milhão. E outra coisa que os homens não vão gostar. Com relação ao gênero, os homens... Existem muito mais homens gagos do que mulheres gagas. Meninos gagos do que meninas gagas. Eu tento lembrar de alguma mulher gaga, não lembro. Amigos, eu tenho vários homens gagos. É, existem sim. Existem meninas, mulheres gagas. Mas prevalece no sexo masculino. Por que será? Não temos assim... Bom, a gente sempre diz, a mulher por si só é mais falante, né? É a questão da linguagem, o cérebro da mulher. Ela é mais desenvolvida para a expressão, para a comunicação. Não sei se tem uma relação direta com isso. Que evento é esse que acontece amanhã no Calçadão? Então, nós vamos estar no Calçadão, em frente à Casa da Cultura, a partir das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Nós estaremos lá, professores do curso de fono, alunos do curso de fonoaudiologia, fazendo esclarecimentos à população. Então, quem tiver dúvidas, quiser passar por lá, nos perguntar, nós vamos orientar sobre a gagueira infantil e sobre a gagueira no adulto e dizer quais são os caminhos, as possibilidades de tratamento. A senhora disse que gagueira adulto é bem mais difícil. É mais difícil. A gente, hoje em dia, depende muito, né, de quem fala do assunto, mas, tranquilamente, a gente diz que a gagueira no adulto, ela não tem uma cura absoluta. Por quê? Quando a pessoa aprende a falar, a criança, ela está desenvolvendo marcas no cérebro, tatuagens, engramas, que acostumam com aquele jeito de falar. No adulto, então, se tratar na criança, tratamento precoce, resultado bom, maravilhoso. No adulto, ele já acostumou com aquele jeito de falar. É mais difícil. Não quer dizer que não tenha resultado. Tem. Mas a gente é honesto em dizer que não existe uma cura absoluta, total. Mas é possível atingir níveis de fluência tão bons que não se percebe que a pessoa está gaguejando. Porque a gente ensina técnicas, estratégias, que disfarçam muitíssimo bem a gagueira. Tá, mas aí tem aquela criança que diz, eu não quero tratar porque não me incomoda. Como é que o pai faz? Olha, isso inclusive é um problema bem difícil. Porque assim, quando é criança, aí a gente faz todo um trabalho de dessensibilização. Se os pais, de fato, querem tratar, o trabalho inicial é para mostrar a importância do tratamento, de como vai ser quando ele crescer. Inclusive, dispô-lo a situações onde a gagueira vai atrapalhar. A gente, isso faz parte do tratamento. Sensibilizar a pessoa para melhorar. Se é adulto e não quer, bom, ainda é melhor nem começar, porque o adulto tem que querer. Isso faz parte do prognóstico do tratamento, da evolução do caso. Ninguém pode obter sucesso no tratamento se não quer fazer. Isso em qualquer coisa. Então, mas o pai deve encaminhar. Deve, e outra, e não quer tratar. Às vezes diz isso na frente do pai e da mãe. Chega lá com a gente, a gente tem toda uma técnica, um manejo, um jeito com a criança, que a criança quer tratar, ela quer ficar. Então, você quer o resto da vida ser sacaneado, virar motivo de gozação, de chacota. E outra, você veja, o tratamento na criança não é exatamente a mesma técnica do adulto. A gente faz por meio de brincadeiras, usa o lúdico para isso. Então, é muito gostoso. A criança está rindo, está brincando e não sabe que está sendo tratada. Está sendo tratada. Gente, olha, eu reputo essa entrevista de hoje como uma das mais importantes desse ano de 2013, já que estamos tratando com um assunto que eu sei. Tem na minha família um caso onde a criança não quer, acha que é normal, coisa e tal, só que ele é extremamente tímido. E ele precisa falar, ele vai ter que vender, ele vai ter que gerenciar, ele vai ter que... Porque, gente, me desculpe, até algumas pessoas podem se sentir ofendidas. Mas, você tem que pensar o que você vai ser daqui a 5 anos, o que vai ser daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Se você quer ter um bom carro, uma boa casa, você vai ter que ter um bom salário. E como é que você tem um bom salário? Sendo líder. É gerente, é diretor, é isso, é aquilo. Então, essa questão de uma deficiência de comunicação, no meu entender, é inadmissível, professor. É, e é uma coisa que pode ser tratada e que tem resultados muito bons. Resultados, assim, visivelmente bons. Resultados maravilhosos. A gente tem depoimento de pessoas, né? Quem tem dúvida, acessa o site do Instituto Brasileiro de Influência, tem depoimentos de engenheiros, médicos, pessoas bem-sucedidas que tratavam a sua gagueira na vida adulta e que hoje se sentem muito melhor por terem tratado a sua gagueira. Já que estamos falando de fala, o fanho é uma questão de nasal. É, na verdade, o fanho é uma questão de fissura lábio-palatal, que tem relação com fissuras. Fissuras, em geral, são pessoas que nascem com alguma abertura na comunicação entre o céu da boca, o pálato duro, e a região posterior da boca, que tem que haver correção cirúrgica primeiro para depois fazer o tratamento. Aquelas crianças que nascem com lábio leporino, tem abertura. Às vezes, por exemplo, veja isso que você falou. Tem criança que nasce e tem o choro, o fanho. E aí o pediatra olha, a mãe olha e não tem nada. Está tudo certo. E a criança tem uma fissura submucosa. Está tudo aberto, só é coberto com pele. Você toca lá, está tudo molinho. Ou seja... Então é bom procurar uma forma de jogo. Deve procurar, fale com o seu pediatra. O pediatra tem que fazer esse esclarecimento. O pediatra deve... Se não está satisfeito, procure uma avaliação, pelo menos para tirar dúvida, né? Para tirar dúvida, para ficar com a consciência tranquila, para saber qual é o caminho, como pode ser feito. Não existe mais aquela pessoa que trabalhava no campo, que trabalhava isolada, coisa... Hoje todo mundo vive em sociedade. 90% da população brasileira está nas áreas urbanas. Então se comunicar bem é fundamental. Um minuto para suas considerações finais. Quero que a senhora venha mais vezes aqui. E todas as atividades do Núcleo de Fonoaudiologia, o TVBE Entrevista, a TVBE está à sua disposição. Suas considerações finais. Então, na verdade, eu só quero deixar um convite para a população de Itajaí, que amanhã esteja presente em Narcílio Luz. Passe por lá, a hora que você puder, das 8 da manhã às 17 horas. Eu estarei lá no período da tarde, no período da manhã estarão outras professoras. Lá nós vamos dar telefones de referência. E se você não quer passar lá, procura o posto de saúde do seu município. Ah, não quero. Eu quero ir procurar um profissional particular. Procure. Mas não deixe isso para depois. Não deixe. Olha, a gagueira na infância, ela tem cura. Até 7, 8 anos, ela tem cura. Ela pode ser curada. Tudo depende de quando você procura, de você chegar na mão de um profissional competente. Então, não deixe para depois aquilo que pode ser feito hoje, e que tem resultado. Em frente à Casa de Cultura Didi Brandão vai estar aí, que vai ter faixa lá. Vai, nós vamos ter barracas, banners, balões, tudo lá. Gente, vamos ao regresso.